Se você quer falar francês, você precisa saber comparar coisas em francês. E pra isso, a gente vai pegar uma coisa que é verão e inverno. En France, on est en hiver. Mais au Brésil, nous sommes en été. Aqui no Brasil é verão, enquanto na França é inverno. Então, que tal a gente comparar essas duas estações do ano? Três coisas básicas que você precisa saber pra comparar. O que quer dizer isso tudo, Elisa? Bom, dependendo daquilo que eu vou comparar, eu vou precisar usar um conjunto de palavras um pouco diferente. Vou dar um exemplo pra você. Essa frase é muito simples. Então, se a gente observar essa frase nas duas línguas, a gente consegue observar que tem elementos muito parecidos. Simplesmente porque o francês e o português, as duas línguas, vêm do latim. Então, a estrutura de pensamento é muito similar. Bom, Aqui o que eu estou comparando é a quantidade de sol. Ou seja, que a minha comparação trata de um substantivo. O sol. Il y a plus de soleil qu'en hiver. Então, quais são os elementos importantes? Plus significa mais. Plus de, quando eu vou comparar em relação a um substantivo. E o que vai marcar com o que eu estou comparando. D'accord? Agora, uma frase que é o oposto. Aqui, o que eu quero dizer é que no verão há menos neblina do que no inverno. Neblina, bruiar. E é a mesma estrutura que eu vou usar. Bruiar é um substantivo. Então, eu vou usar moins de. Moins, que significa menos. De, que vai tratar da comparação sobre o substantivo. E que, que marca com o que eu estou comparando. E se fosse a mesma coisa? Então, eu diria... Novamente, o que eu estou comparando é a pluie. Pluie, que significa chuva. Um substantivo. O temps de, eu estou dando uma igualdade. E o que, depois, vai me mostrar com o que eu estou comparando. Tudo bem até aí? Então, a gente tem um segundo tipo de comparação. Quando eu comparo um verbo. Por exemplo, A frase é banal. No verão, faz mais calor do que no inverno. Então, aqui, o que eu faço é que eu uso plus, sem o de, sem nada depois. Plus, mais o verbo. E o que, que de novo, me mostra com o que eu estou comparando. Novamente, quando eu estou falando do verbo, eu vou usar moins, sem nenhuma palavrinha perto. E, quando é uma igualdade. Aqui, eu vou usar aussi para mostrar que é a igualdade entre os verbos, entre a quantidade dessa ação. Bom, eu quero saber de vocês. Escreva aqui embaixo, nos comentários, algumas frases comparando o verão e o inverno, em francês, para que você coloque em prática isso que eu expliquei. Merci beaucoup. E à la prochaine. Tchau, tchau. Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho para receber absolutamente tudo do AVEC Elisar e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. C'est parti? Allez, venez. Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho para receber notificações. C'est parti. E aí etc. E aí E aí